Música Do quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história da Narcisa. Ela é a suposta avó de um menino de 5 anos. O suposto pai é filho da Narcisa. O homem morreu em 2017 e ela vê na criança um pedacinho do filho que se foi. A criança que viveu a vida toda com a suposta avó, mas hoje está morando com a mãe. A Narcisa precisa do exame de DNA para colocar o nome do pai na certidão de nascimento. E para isso precisa tirar essa dúvida, precisa comprovar a paternidade. O Divino Rufino vai contar a história para a gente. O filho da dona Narcisa, o Danilo, foi morto em 2017. Mas existe a suspeita de que ele deixou um fruto aqui. Um menino de 5 anos de idade. A criança morou durante praticamente esses 5 anos com a dona Narcisa. E agora ela está morando com a mãe. A dona Narcisa quer saber, esse menino é filho do Danilo? Esse menino é mesmo neto dela? Ô dona Narcisa, você acha a criança parecida com o seu filho? Muito, muito parecida. Ele é bastante parecido, até o jeitinho dele é do pai. Então eu tenho retrato do meu filho pequeno, ele parece muito. O que a senhora acha parecida, assim, fisicamente? A orelha é parecida, o cabelo é parecido. Jeitinho dele, o andado dele é do pai dele. Todo pai dele, né? Mas não foi meu neto de coração, né? Mas ele vai ser meu neto. É muito amor, nós temos um pelo outro, né? Ele está morando com a mãe dele, faz falta, viu? Nas primeiras noites eu nem dormia de noite, porque ele dorme comigo, né? Então, eu sinto muita falta dele. A senhora fica contando os dias, então, para ele ir para a casa da senhora? Fica contando o dia. Tem vezes que a semana custa passar, né? E ele fica de lá contando no dedinho o dia de ir lá para casa. A senhora quer, então, que o resultado dê positivo. A senhora quer ser a avó desse menino. Ser a avó dele, porque ele já é muito amor, né? Se o resultado dê positivo, a senhora vai registrar a criança com o nome do seu filho? Vou registrar. Eu quero registrar ele com o nome do meu filho, né? Porque eu não tenho o nome do meu filho e nem o meu nome não registrei, né? Então, eu quero registrar ele com o nome do meu filho. Dona Narcisa, e se der negativo, considerando que já existe um vínculo afetivo entre a senhora e essa criança? Mas ele vai continuar sendo meu neto, né? Meu neto de coração, né? Vai continuar sendo meu neto. Porque se tirar ele de mim e tirar ele, ele vai adoecer, né? E eu também. Aí eu quero que seja meu neto, ele vai ser meu neto. Então, o resultado desse exame não vai mudar em nada o sentimento que a senhora tem pela criança? Não vai afetar em nada, né? Porque já é muito amor, né? Cinco anos, já vai fazer seis anos, né? Seis anos não é seis dias não, né? Então, é muito amor aqui. E ele parece muito com o pai dele, né? Não é impossível, né? Porque eu nem conheci o pai dele, né? Pegou esse jeito todo do pai dele, não tem jeito não. É uma lembrança também do seu filho, né, dona Narcisa? Sim, preencheu muito, né? Porque não é fácil, né? Aí preencheu muito a vaguinha do meu filho, né? Superei bastante, né? Único netinho? Único neto, né? E faço tudo por ele, né? Mas ele é meu netinho. Vovó coruja, então? Muito coruja. Fala que eu faço coisa demais pra ele que não tem nem necessidade, né? Mas eu faço as vontades dele toda. Muito coruja essa avó aqui, viu? Chegou a hora da verdade para a dona Narcisa. A suposta avó e o menino vão agora passar pela coleta do material genético. E o resultado do exame de DNA a gente confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. Olha a Narcisa, né, Maria Narcisa, mas o pessoal te chamou mais de Narcisa, né? Mais de Narcisa. Nossa, jovem vovó é o único neto que a senhora tem, ou não? O único neto. É? É. A Narcisa está aqui, né? Ela precisa comprovar, ela quer comprovar a paternidade dessa criança que hoje tem 5 anos de idade, quase completando aí 6 anos. A Vanusa Silva do Laboratório Biocroma também está aqui. Tudo bem, Vanusa? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui. Imagina, é um prazer estar com você. Balanço Geral, viu? Obrigada. O Narcisa me conta o seguinte, quando o seu filho morreu, essa criança estava com que idade? Não, ela estava grávida. Ah, ela estava grávida. Estava grávida. Estava grávida de 4 meses. Era um casamento, como é que era o relacionamento? Eles só viviam junto, eles moravam junto. Moravam juntos, né? Já, já tinha uns 5 anos que eles moravam juntos. Agora eu vi na entrevista ali que você falou que a criança se parece muito com o seu filho. Parece. E que assim? Fisicamente ou comportamento? Fisicamente, comportamento, até o enjoinho é do pai. É, o que, por exemplo? É, o falador, igual o pai dele. Conversa muito? Conversa muito, demais. Essa criança, você criou essa criança por 5 anos, né? Por 5 anos, esse ano que ele foi pra casa da mãe dela. Mas você está bem com a mãe da criança, né? Dou, graças a Deus. A criança já é, já é, já é considera neto, né? Já é considero neto, é meu netinho. É, mas assim, o relacionamento era tranquilo do seu filho com a mãe da criança, como é que era? É, era tranquilo, graças a Deus era tranquilo, era muito amor os dois, viu? A mãe não tem dúvida da paternidade? Não, não tem não, ela não tem dúvida não. Mas você está preparado pra um resultado? Preparado, preparada. Estou não, né? Estou com o coração na mão. Tá. A Vanuza, Vanuza, nesse caso ali, como o suposto pai é falecido, é um trabalho de reconstrução genética. Sim, o Biocroma fez a reconstrução genética, né? Pegou 50% das bandas do pai, no caso do avô, da avó, porque nós somos constituídos de 50 a 50, né? 50 mãe e 50 pai. Então participou a mãe e o pai do suposto pai, né? Exatamente, participou a avó e o vô, né? Que não está aqui hoje, mas ela veio receber o resultado. Então nós reconstruímos 100% do DNA do filho dela que foi falecido. E é que está o resultado, né? E é que está o resultado lacradinho. Agora, o seguinte, uma coisa interessante ali, que sempre a gente fala quando uma mãe, principalmente mãe, né? O pai também sente muito, mas eu acho que a mãe, ela demonstra mais o sentimento quando perde um filho. É verdade. Fala que é um pedacinho, aquela coisa toda. É possível preencher um vazio de perder um filho com um neto? Não, não é possível não, mas assim, ameniza um pouco, né? Ameniza? Ameniza, mas não substitui não. Não, acho que nada substitui não, a perca de um filho não. O Maris está muito sério lendo o resultado. Mas assim, o relacionamento era tranquilo do seu filho com a mãe da criança, né? Era tranquilo, graças a Deus. Ele se gostava muito? Gostava muito, né? Sempre estava junto, não se separava. Agora, por que a criança foi morar com você por 5 anos e não com a mãe? Uai, isso aí foi combinação nossa, né? Ela estava na época desempregada e eu tinha acabado de perder meu filho, né? Talvez por entender que ele faria bem para você. Entender que ele faria bem para mim também, né? Que legal, se foi com essa intenção, né? Que bacana que ela teve essa... Vamos tirar essa dúvida? Vamos, né? Que eu já estou nervosa. Agora, com o resultado, se der positivo, aí ela pode buscar colocar o nome do filho na certidão, né? Com certeza, se ela pegar o resultado, ir no cartório e colocar o nome do filho na certidão do neném. Deixa eu te dar uma dúvida. Eu basto ir no cartório ou eu tenho que procurar... Primeiro vamos comemorar essa hora, não. Primeiro vamos no resultado, né? Vamos no resultado. Está preparada? Ai, meu Deus. Preparada, preparada. Primeiro a gente tem que saber se você é avó biológica ou não. Aí depois ou vai virar uma avó afetiva ou avó biológica. Ou vai sacramentar a avózinha do coração. A avózinha do coração. A vovózinha do coração. Todo mundo tem uma avózinha do coração, né, Vanusa? Todo mundo tem aquela pessoa que a gente gosta de ficar grudada. Ela é dorme garrado nos meus cabelos. Mas tem uma torcida, né? É, torcida dorme garrado nos meus cabelos. Mesmo? Vamos fazer o seguinte. A Vanusa Silva, do Laboratório Biocroma, vai dizer para a dona Narcisa... É para a Narcisa, né? Tão jovem, né? Eu vou chamar de Narcisa. Chama de dona. Tão bonita, tão jovem. Tão linda, né? Obrigada aqui pela presença. Obrigada. Parabéns aí. Vocês tamanhos são lindos. Eu vou pedir para a Vanusa, do Laboratório Biocroma, dizer para a Narcisa se ela é ou não a avó biológica dessa criança que está quase completando seis anos de vida. Está preparada? Está preparada. Aguenta esperar? Como é que é? Aguento. Coração tem dia, né? Coração tem dia. Opa! Ainda bem que não sofre do coração. Opa! Ainda bem, graças a Deus. E aí, Vanusa? Ela é ou não é avó? Então, né, Vanusa? Na verdade, né? Ai, meu Deus! Olha, de acordo com a análise genética entre os participantes, existe uma probabilidade de vínculo genético entre Danilo Jadson Braga e os parentes do falecido, o seu Benedito da Conceição Moraes e Maria Narcisa. A probabilidade é de 99,99%, a senhora é a avó dele. É a prova, Gabu. Olha aqui, ó. A Vanusa vai te entregar. Que felicidade. Isso aqui, né, Vanusa, é a prova científica de que não é só do coração, não. É o que a senhora precisava. Será que eu precisava, é verdade. E agora, o que que muda? Tá na hora que eu vou fazer o registro. Chega, respira fundo. Ai, agora eu preciso do registro, né? Agora eu preciso do registro. É, agora basta procurar um cartório, né? Sim. Levando esse exame. Pegar a mãe dele, a mãe dele, que é a única responsável por ele até então, né? Aí vai pegar a mãe dele, o documento, pegar o resultado, comprovar que a senhora é a avó dele de sangue, biológica mesmo, pra colocar o nome do seu filho. Agora a certidão dele vai ter o nome do seu filho, agora você pode gritar pra todo mundo que ele é seu neto mesmo. É um pedacinho do seu filho mesmo. É um pedacinho do meu filho. Ô, coisa boa, né? Que é resultado bom. Ai, obrigada. Narcisa, leva um abraço pra toda a família. Você quer falar alguma coisa pro seu netinho? O que que você... Ai, meu netinho, eu te amo muito, tá? Agora você é meu netinho mesmo. Não é emprestado. Até eu me emocionei aqui. Obrigado. Manuza, obrigado. A gente se emociona, né? Eu posso tirar uma foto pra vocês? Pode, nós vamos tirar a foto. Agora pode permanecer e não tirar a foto. Então, eu tiro o meu celular? Não, vamos tirar. Tira aí, vai. Tira aí, ele manda pra mim, né? Ai, fica aqui chorando, né? Mas é de felicidade. Oh, de felicidade, né? Obrigado mesmo, viu? Obrigado pelo carinho, tá? Amém, viu? Boa sorte com essa criança. Obrigada. Ajude a formar essa criança, transformar essa criança num grande homem pra ajudar a mudar esse mundo nosso. De Deus que seja. Amém, obrigado. Vai ser um grande homem pra cuidar de mim. Obrigado, Anuza, um beijo, viu? Com Deus, viu? Obrigado mesmo. Olha que legal, né? A gente vê o resultado, né? Já tinha toda uma questão afetiva, agora é a prova científica de que ela é a avó dessa criança. Agora, você que tá me vendo aí, ó, você também gostaria de participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade? Quer saber se é pai, se é mãe, se é avó, se é avô, se tem algum vínculo parentesco? Você que mora no interior também, desde que você tenha condições de vir aqui à Goiânia para fazer, coletar o material, você também pode participar, viu? Não só de Goiânia, mas do interior, de onde você estiver, pode participar do quadro também. Aqui é só ligar para o telefone que está aparecendo na tela, que é o 3254-9287. 3254-9287, né? Esse é o telefone pra você ligar, falar com a nossa produção e participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau.